Fica junto, por favor, não desvabou Fica junto, por favor, não desvabou Pois teu cheiro e teu sabor se me atrai Não é louco, não é louco, não é louco Se quis que vá embora, vou tremer Fica junto, por favor, não desvabou Fica junto, por favor, não desvabou Pois teu cheiro e teu sabor se me atrai Só não é louco, não é louco, não é louco Vem bailar e vem dançar e mexe o corpo Onde mais vivo eu te vi, o amor é menino E pegar, te abraçar, te encher e ver Só não é louco, não é louco, não é louco E pegar, te abraçar, te encher e te ver Só não é louco, não é louco, não é louco